Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje eu convidei o Gui Pinto Cara, se a gente fosse contar pra vocês como a gente se conheceu, foi muito louco Posso contar? Claro, conta Cara, foi muito legal, a gente foi num evento de trabalho esses tempos e aí a Mi tava lá bebendo a sua cerveja sozinha e aí ela falou assim, e o mais engraçado é que eu já tinha visto um vídeo teu, que foi saindo do armário e às vezes eu dou uma garimpada em SEO e algumas tags aí eu assisti esse vídeo e tal, e aí depois fui ver as tags, e aí beleza e ficou, e eu esqueci, e ela tava lá e ela falou, gente, eu posso colar com vocês e tal, porque já vindo de Lumenau, né Cara, e quando a gente se conheceu, a gente começou a trocar uma ideia, eu vi o teu vídeo a não sei o que, é assim ó, mais que amiga Friends, total, total a gente voltou pra casa, voltou de Uber comigo e aí hoje, finalmente finalmente, conseguimos marcar de gravar depois de quase um ano, né é verdade e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante que é a questão do amor próprio que eu acho que uma das coisas muito legais eu acho que tu inspira muita gente que é o fato de, tu inspira muito as pessoas tanto buscarem novas culturas se conhecerem, aprenderem novas línguas e eu acho isso muito legal e é uma coisa que a galera tipo, do meu canal, eles falam muito como é que tu viaja sozinho, sabe e acho que o primeiro passo é por exemplo, a gente nunca vai viajar com alguém que a gente não goste exato, exato e aí a primeira coisa é amor próprio e como é que a gente faz isso? cara, é uma coisa meio bizarra porque às vezes acaba se tornando até um assunto meio clichê se tu parar pra pensar mas esses dias eu vi um tweet que eu achei muito legal o garoto falava assim nossa, tem tanta gente que passa ansiedade quando vai apresentar trabalho e é meio que uma bobagem assim se tu parar pra pensar pras escolas eu acho que até por falta de debate ou pra gente não conversar toda essa questão de ansiedade e falar sobre amor próprio às vezes acaba sendo muita bobagem e pelo fato de nós considerarmos isso faz com que a gente não saiba muitas vezes lidar com as próprias emoções não prate com isso é, total o amor próprio ele é tipo o centro de tudo por mais clichê que seja falar isso mas é da onde vem a tua autoconfiança é da onde tu consegue como a gente tava falando antes gostar da sua própria companhia muita gente fala Michelle, como se você viaja sozinha não acha chato sabe você não se sente sozinha mas às vezes é legal estar sozinho cara, eu acho que uma das vantagens é assim eu acredito que se você já tá assistindo esse vídeo você já deve viajar ou tá buscando inspiração pra viajar mas o primeiro passo se você nunca viajou sozinho é é o melhor momento pra você conseguir se reencontrar porque assim você só vai amar alguém se você conhecer essa pessoa eu não acredito em amor à primeira vista eu acredito em paixão à primeira vista porque amor pra mim é uma construção e muitas vezes a gente cresce dentro de lares onde a gente acaba construindo uma vida em cima do que os outros querem que a gente seja muito isso então quando a gente chega na fase adulta tu fala assim cara, gente eu estudei um ano pra ser médico e eu odeio biologia eu fui descobrir que eu deveria ser publicitário e que eu queria ser publicitário no meu primeiro mochilão quando eu fiz sem grana quando você descobriu exato, porque eu chorava eu dizia, gente eu fui capaz de chegar até o nordeste com menos de mil reais e eu descobri que eu tipo, que eu sou capaz de fazer coisas incríveis e isso começa a estruturação do amor próprio então é o ato de você reconhecer obviamente tipo, que a gente fala ah, se olha no espelho e tal mas cara faça coisas por você se conheça se leve pra sair pergunte-se quem você é porque isso aos pouquinhos hoje eu digo assim esses tempos eu fiz fui viajar com um amigo meu e tal a gente fez um mini mochilãozinho aí pelo Brasil e aí tipo eu fui me controlando a viagem toda porque eu tô tão acostumado a viajar comigo que viajar com outro tipo você tem que respeitar o outro a vontade e tal e eu falava gente, viajar sozinha é tão gostoso ele é um dos meus melhores amigos, sabe? é muito bom a Bruna que não ia discutir isso mas eu também adoro viajar sozinha mas então Gui como que a gente pode diariamente tentar dar uma melhorada nisso dar um up nesse amor próprio e nessa confiança, autoconfiança que a gente precisa ter cara, eu acho que o primeiro passo quando a gente fala sobre viagem a gente pode pegar uma ideia de ainda não tenho dinheiro não, beleza mas vamos fazer rolês menores então pega assim, pega um dia da sua folga ou depende de uma tarde e vai pro parque e leva um caderno e aí nesse caderno tu vai colocar coisas boas e coisas ruins as coisas boas é como se fosse um date quando tu vai conhecer uma mina um cara tu vai pra conhecer essa pessoa sim então faça um date com você mesmo e aí nesse date maravilhoso é, daí nesse date você vai se conhecer porque a gente fica muito nessa linha tênue entre ah, isso é amor próprio e isso é narcisismo não você se considerar inteligente você se considerar bonita aceitar um elogio é, exatamente a cor e o elogio e a gente tem muito esse lado inverso né total de por exemplo nossa como você é bonita ai, são seus olhos é, ou tipo nossa como seu cabelo tá bonito faz dois dias que eu não lavo tipo, você já joga o negócio não, e é por exemplo assim tipo, você tá convencendo a outra pessoa que você não é o que ela tá vendo e com o tempo você convence aham e aí depois se a outra pessoa sei lá, muda o jeito com você nossa, mas o que eu fiz? e aí então assim ó pegue esse caderno divida em dois e coloque entre qualidades e defeitos as qualidades servem pra você se reconhecer e os defeitos servem pra você melhorar coisas que você precisa melhorar mas também pra você lembrar que tem coisas que são defeitos enfim e que você que às vezes é legal, sabe? porque por exemplo, eu sei que ninguém é perfeito, né? exato eu sei que eu tenho defeito por exemplo, do toque em casa e aí eu sei que é uma coisa que eu tenho que saber lidar entendeu? porque é uma coisa chata mas é um defeito que eu tenho que saber me autogerenciar mas que se você não tivesse reconhecido esse defeito você provavelmente estaria ali convivendo com ele e não tentando melhorar ele diariamente exatamente tu sabes que uma vez tipo, veio uma amiga minha pra cá com outra amiga e aí eu comecei a ficar muito bravo com as duas porque elas estavam desorganizadas? não, adivinha por que? porque eu tava com ciúmes da minha amiga e eu nunca tipo, nunca me passou pela minha cabeça que poderia ser isso sim e eu ficava fechado assim, burrado, né? e a minha amiga chegou e falou assim a gente precisa conversar eu falei o que? você é ciumento eu falei, jamais falou, Guilherme você é ciumento e aí ela começou a me mostrar os motivos eu falei, cara obrigado por me avisar porque eu não tava percebendo realmente sou e eu acho que esse lance do amigos eu acho que a gente poderia até dar uma sugestão de repente você não consiga finalizar ou tenha dificuldade mas realmente se esforce não enche a linguista nessa lista peça pra três amigos dois amigos colocarem de três a cinco coisas de qualidades e defeitos porque às vezes a visão do outro ajuda a gente a enxergar quem a gente é principalmente se você ainda tá no começo desse processo de se conhecer e como o Gui falou não, eu não sou ciumento ou de repente não, eu não sou teimoso eu não sou pessimista e aí outras pessoas te falando fica mais fácil de você reconhecer isso exatamente e assim é o primeiro processo porque aí depois quando você sabe quem você é de verdade alguém vai falar e fala assim você é hipócrita aí você olhar pra você vai dizer não, você tá equivocado meu anjo você tá equivocado porque eu sei quem eu sou de verdade acho que tudo isso que a gente falou sobre o amor próprio sobre se conhecer e reconhecer os sentimentos e as qualidades e os defeitos vão te ajudar muito nessa sua vontade de viajar nessa sua vontade de conhecer o mundo mesmo que sozinho muita gente me manda e-mail tipo cara, eu queria muito mas meu namorado não pode me acompanhar ou então eu não tenho uma amiga pra ir comigo e acaba deixando de fazer coisas que você tá afim de fazer por causa de alguém e o tempo passa passa voando uma coisa que eu sempre aprendi muito dos meus pais principalmente da minha mãe é você nunca deixar de fazer algo por alguém algo que você queira algo que você esteja buscando que você sabe que vai te satisfazer vai te satisfazer pessoalmente então eu acho que você se conhecer e saber realmente o que você quer e conseguir passar esses tempos sozinhos com você porque depois do primeiro date no parco você pode tirar um dia pra jantar fora sozinho pra ir ao cinema sei lá e aí com o tempo você vai acostumando a sua própria companhia gente, eu digo uma coisa pra vocês é uma das experiências fantásticas tu sabe disso é assim, gente eu me pego cantando na rua com fone alto no lugar eu já fiz umas coisas tão maravilhosas nos meus mochilões e foi tudo sozinho e tu tá tão aberta a conhecer o mundo as pessoas e que a maldade existe existe mas não é tanto quanto falam por aí não não, é e eu acho que quando você vai preparado claro, você vai pesquisar muito sobre o seu destino você vai fazer todo o rolê que eu já expliquei em vários vídeos desse canal eu acho que você já vai mais confiante beleza, eu tô sozinho mas eu vou dar conta eu vou conhecer pessoas novas o mundo é muito grande a gente não pode ficar num lugar só e quando você está sozinho você acaba se desafiando e você precisa se desafiar e você é meio que na marra e é um investimento é um investimento assim, ó pessoal que vocês vão voltar outra pessoa assim, ó muito melhor muito melhor ai, adorei Gui obrigada foi ótimo o Gui também já fez alguns mochilões adora viajar e adora falar sobre amor próprio relacionamentos tem muitos vídeos legais que o Gui passa eu falo pra ele que é uma pessoa inspiradora então vão lá conhecer o canal dele vou deixar o primeiro link aqui na descrição pra vocês irem lá espero que vocês tenham gostado desse vídeo do assunto destrincha comenta mais aqui embaixo fala um pouco sobre a sua experiência se você se sente assim com esse amor próprio como foi pra você descobrir o amor próprio e é isso aí um beijo a gente se vê tchau tchau tchau